O que é o Cruzeiro? O Cruzeiro do Palmeiras, o Rony pela direita, colocou a bola cruzada e ela vai ficar lá do outro lado para o Araújo, muito feliz ao bater na bola, o Cruzeiro faz 1 a 0. E o Cruzeiro começou muito bem a partida, não começou jogando no sistema defensivo, esperando o Palmeiras atacar, o Cruzeiro é muito bom, muito veloz nos contra-ataques. Vamos ver o escanteio, fechado, desvio, gol! Goal! Martinez empata para o Palmeiras no Palestra Itália. 34 minutos de jogo no primeiro pau, na primeira trave. O desvio de cabeça do Martinez, o suficiente para tirar do goleiro. E a bola resvalou ainda na cabeça do jogador do Cruzeiro. Palmeiras 1, Cruzeiro 1. 4 na barreira, agora só tem 3. Chaves levantou, tem o desvio, saiu Diego Cavalieri. GOOOOOOOL! Ramírez para o Cruzeiro, 42 no primeiro tempo. A bola sobrou para ele. Olha o levantamento, o desvio de cabeça. Não estava impedido o Ramírez, não. A bola bateu na trave, olha lá. E tinha um jogador numa posição passiva, numa posição de impedimento. O Ramírez não. E os dois foram para a jogada. Esse é um lance para discutir uma semana, né, João? É um lance polêmico, mas para mim não havia impedimento. Foi um lance enorme. Léo Silva ajeitou para o Ramírez. Paulinho Dias. Léo Silva. E olha o Rony. Escapou na falha do David. Vai bater para o gol. GOOOOOOOL! Rony para o Cruzeiro, 41 do segundo tempo. Falhou o garoto David do Palmeiras. E o Rony sozinho. Experiente. Rodado. Mandou a bola para a rede. O Cruzeiro faz 3 a 1 no Palmeiras. E hoje a defesa do Palmeiras realmente falhou muito. No primeiro tempo as falhas foram diversas. O Palmeiras não se encontrou no sistema defensivo. O Rony e o Araújo mataram a zaga palmeirense. E no segundo tempo, até natural, o Palmeiras foi muito para o campo de ataque. Criou pelo menos 6 alternativas de gol. Poderia ter conseguido gol de empate. O que é 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 o que